Posso mexer de alegria os corações de todos que acreditam. Uau! Muito obrigada, Grande Imaculada. Vamos, Pimpim, vamos deixar eles descansarem. Daqui a pouco os pastores e os reis magos estão chegando. Já ficamos tempo demais. Tem razão, amiga. Vamos embora. Mais uma vez, muito obrigado, senhora. E aí, Pimpim, satisfeito com a aventura? Oh, se estou! Agora sim eu sei o que significa Natal. Jesus poderia ter nascido rico, no seio da nobreza, mas preferiu vir uma família humilde, nascer em uma manjedoura. Isso para provar que a magnífica história de Jesus na Terra nos mostrou a sua total e ausência de orgulho, arrogância ou vaidade. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a Terra. Bem-aventurados todos os pacificadores, pois eles serão chamados de filhos de Deus. Enquanto isso, sem saber se somos filhos ou criaturas, A gente vai levando a vida do nosso jeito, da forma mais feliz. Feliz Natal a todos! Mas, filhinha Jarela, quem é esse tal de Papai Noel? Ah, Pimpim...